A colisão entre uma Honda Bros vermelha e uma bicicleta ocorreu na rua Paulo Pan, no bairro Boa Esperança, na noite do último sábado. De acordo com informações escolhidas no local, uma mulher que estava na bicicleta tentou atravessar a rua, quando acabou sendo atingida pela motocicleta. A ciclista aparentava ter ferimentos graves e foi socorrida imediatamente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que a encaminhou para o hospital regional. Como podemos observar nas imagens, a colisão foi tão forte que a bicicleta praticamente dobrou-se ao meio. A equipe do Corpo de Bombeiros informou que ela estava desacordada no momento do atendimento. Por conta deste fator, ela foi socorrida rapidamente. O motociclista aparentava a suspeita de fratura em um dos braços e uma outra equipe de resgate dos bombeiros precisou ser acionada para socorrê-lo. Ele também foi encaminhado para a mesma unidade de saúde.